Uns 12 segundos ali, para tudo, para tudo, foi pegadinha igual do João Kleber, agora sim tá valendo Começa a Criciúma e Havaí, o Braulio, preciosista hein, mandou voltar Vamos ver essa descida pela ponta direita, arrancando o time do Havaí, boa a bola, o chute cruzado Teve que tirar com os pés o Gustavo, chegada foi lá na ponta com o Modesto E a bola acabou saindo, olha esta arrancada O Alex confia muito no trio de meio campo escalado Aqui desce o time do Criciúma, levantamento na cara do gol, defesa, aça do Alexander O Fabinho teve uma chance, o Tigre é traiçoeiro hein Um passe por dentro nos pés ali, você vai rever a descida do Cristóvão O Fabinho ajeitou e bateu no cantinho, o Alexander evita o gol Se o Leão pressionava os minutos Christopher mandou para a área, o toque, ela vai para fora Rômulo teve a chance, subiu de cabeça, desviou, ela subiu, saiu assustando a torcida azul Novo com o Cristóvão, ele avança, olhou para a área Caminhou, vai buscar o fundo, Cristóvão protege Bom passe atrás, sem marcação, vem o time do Criciúma, inversão, segundo pau De cabeça para o gol, na trave, olha a sobra para fora Perde a chance o time do Criciúma Num cruzamento que encontrou bem o Rômulo fechando lá no segundo poste Agora o Braulio já sinaliza o impedimento Primeiro, o Marcelo Emes fechou e cutucou para dentro Você vai ver, ó Cruzamento, o Emes vem e toca, a bola toca, a trave Na sequência era o Fabinho, não era o Rômulo Mas chegou o toque antes também, deu para ver melhor agora no design É o Wellington, o que ele foi buscar, vai ser campeão italiano E da Champions League também Vem aqui de novo o time do Criciúma, bom lançamento Pintou na cara do gol, o Eder reclama, o Braulio estava ali atrás Fabinho abre os braços Bola nas mãos do Alexander, hein, Piper? Para mim falta fora da área Botou na ponta para o Emes Marcelo Emes cruzou na boca do gol, saiu de soco O goleiro não tira direito a zaga do Havaí Agora sim, o Eduardo completa lá de trás Escravar alguma coisa, mas o cara que está lá na arquibancada, ele viu Olha o Eduardo, escapou, bateu para o gol Ela vai saindo Ele posicionou bem o corpo Acabou batendo para fora É tiro de meta para o Criciúma Aí fecharam a porta para o Criciúma O passe já vai chegando aqui por dentro de novo O bom, a bola na frente, vem Criciúma para fazer Eder pegou O goleiro Alexander E agora marcado o impedimento Se a bola entrar, teríamos com certeza a participação do VAR Para escapar da marcação, conseguiu, achou aqui na Tanael Levantamento na área, o toque para o gol nas mãos do Gustavo Felipe Matheus Felipe abriu na ponta, vem cruzamento por baixo Corte feito, a bola está viva, Fabinho subiu Éder ajeita atrás, demorou um pouquinho Marcelo Hermes não chutou Vem a sobra, chute colocado Passou muito perto Olha se valesse um troco acertar ali Acho que o microfone, sei lá o que estava ali atrás Essa bola foi muito próxima Tentativa do Criciúma A bola por dentro Christopher Lançamento Insistiu, vem o Tigre Bom, a finta pintou O zagueirão bateu prensado Éder rolou atrás Fabinho para o gol Na rede pelo lado de fora Numa participação e tanto do Rodrigo no ataque Zagueirão disputou lá na grande área O Éder apareceu Mas foi o Fabinho que finalizou Você vai rever Chegou Lançamento Ganhou Felipe Tocou atrás O chute nas mãos Soltou para o gol Para fora Perde a chance O Éder O Gustavo acabou O Gustavo não O Alexander acabou soltando ali E o Éder fechava Tocou por cima da trave A gente vê só um time jogar nesse segundo tempo Dessa vez o goleirão falhou A defesa nem se fala Andrei rolou atrás Vem o Havaí Ai, ai, ai Vagninho O Catarinense E a mais Expectativa Partiu O Éder bateu Na barreira E o árbitro encerra o jogo Ele falou Quer saber, cara Vamos logo para os pênaltis Autorizado Partiu Vagninho Bateu É gol Do Havaí Acerta o primeiro time havaiano 1 a 0 E o Matheus Autorizado Partiu Contra o Alexander Bateu É gol Gol Do Criciúma Está tudo igual 1 a 1 Ele contra o Gustavo Andrei Partiu Canhotinha Bateu É gol Do Havaí Havaí 100% até aqui E o Lohan Bateu É gol Do Criciúma 3 a 3 Agora o que é esse Nathanael Bateu É gol Do Havaí Mais um que bateu bem Hein Dermes Partiu Bateu É gol Do Criciúma Bateu bem Está bem forte No alto Autorizado Bueno para o time do Havaí Quinta cobrança Partiu Ricardo Bueno Bateu É gol Do Havaí Pé na direita Bateu É gol Do Criciúma 100% 5 a 5 Giva Partiu Contra o Gustavo Giva É gol Do Havaí Que foguetasso No meio Mantenha o Respirou Pé na direita Partiu Bateu É gol Do Criciúma Expectativa Expectativa Partiu Partiu lentamente Ranieri Bateu É gol Gol Do Havaí Do Havaí Autorizado Partiu 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 para a bola Alexander Bateu Para fora É gol É gol do Criciúma Gustavo Gustavo É gol do Criciúma É gol do Criciúma É gol do Criciúma É gol do Criciúma Últorizado Cantando O A Bateu Últico A Bateu